...que registre seus votos, lembrando que serão três votações, uma para cada emenda e uma para o projeto. Como vota Gladys Frizzo? Eu voto sim, seu presidente. Gladys Frizzo vota sim. Rafael Bueno, como vota? Votou sim. Favorável, presidente. Velocino Ex vota sim. Professor Zanquim, como vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Emenda modificativa 1-2023, foi aprovada por unanimidade, com ausência de Estela Ballardin e representação Marisol Santos.